Olá família canal mais apaixonado por carro do planeta vocês estão bem galerinha vocês estão suave suave na nave espero que esteja tudo ok com vocês galerinha antes de eu falar sobre o vídeo vou pedir para você se você não é inscrito no canal ainda se inscreva no nosso canal galerinha não esqueça de deixar o like compartilhar e ative o sininho de notificação para vocês ver nossos vídeos aí toda semana a gente está postando dois a três até quatro vídeos aí tá bom galerinha bom sem mais de longo falar sobre o vídeo a gente vai atender um pedido de um inscrito no canal que pediu para a gente fazer um vídeo sem mimimi nos comentários comentou lá faz um vídeo de limpeza de carpê sem mimimi aí a gente na hora a gente já gosta de criar conteúdo e de receber dicas né e a gente fez esse conteúdo criou esse conteúdo para vocês sem mimimi a gente fez uma lavagem uma limpeza aliás de carpê sem mimimi galera sem mimimi cuidar com os nutelinhos sem mimimi a gente usou uma escova de mão mas lembrando você pode usar a escova na máquina ou na parafusadeira tá mas a gente a gente achou mais prático na mão e aí a gente deu uma ótima dica aí para você fazer na sua estética você que é robista no seu lava-car e vai ajudar muito a limpeza bem rápido tá bom galerinha depois do lado depois do da vinheta aí ó você vai curtir o vídeo e o salve hoje é para todos os inscritos do no canal muito obrigado vocês são demais tamo junto valeu até o próximo E aí E aí família canaã a mais apaixonada por carros do planeta galera estamos aqui então atendendo um pedido de um inscrito no canal a gente vai mostrar para como fazer uma limpeza de carpê sem mimimi muito rápido galerinha lembrando que a gente pegou esse carro para fazer um polimento no crente da gente uma limpeza parcial por dentro então a gente não vai tirar o branco se não vai começar os meninos tem que tirar o branco tira o banco não tem que tirar nada não tem que tirar nada dá para fazer limpeza do tapete sem arrancar os bancos que tem muito bom que eu já expliquei aqui tem banco é complicado se tirar tem branco ele vem com cola original através do assoalho principalmente esse carro aqui ó aquela fit e aí tem que esquentar para derreter a cola para sair o parafuso não é fácil tirar não tá galera então a gente vai mostrar para vocês como fazer essa limpeza do carpê sem mimimi vem com a gente aí E aí galerinha então nós estamos aqui para fazer essa limpeza de carpê se é um carro fit um desses modelo mais novo a gente vai limpar o carpê vai fazer uma limpeza parcial por dentro aqui vamos mostrar para vocês vou fazer a limpeza desse pedaço aqui mostrar para vocês porque o inscrito no canal aí ele pediu para gente fazer um vídeo sem mimimi esqueci o nome mas depois eu vou falar no começo do vídeo o nome dele já falei né a gente vai usar uma escova tá bom a escova dele de varretar pedido para carpeza que é própria tem um jogo de escova da vonder que é bem legal galera eu comprei a vonder se lançou agora mas eu comprei antes da vonder se lançar a vonder lançou um escovo um kit de escova limpar roda é caixa de roda e um monte de coisa a gente comprou o kit e tem esse aqui tá bom ele vai usar duas ou três planelas tem uma que já tá bem suja não faz mal então a gente vai usar aqui ó o sintra um para a 10 tá bom galera e o aspirador que a primeira coisa que a gente tem que fazer é aspirar beleza vamos lá então bom primeiro eu vou aspirar aqui em cima vai fazer aspiração galera e fazer aspiração só daqui onde que eu vou limpar ele faz pedaço aqui então vou fazer aspiração aqui ó rapidinho ó tá bem sujo tá bem sujo hein galera mostrar o pulo do gato aí porque tem muita gente e não mostra o pulo do gato galera se você que não tem extratora tá bom dá para você fazer o serviço direito o que eu vou limpar aqui ele passou aqui ó lembrando galera que não faz mal se ele não tiver esse aqui tá pouco suja tá bem com muito muito é muito pó muito cisco né mas se ele tiver sujo funciona também porque que você vai logo de começo galera mais uma vez vou bater em cima da mesma teca não vamos tirar o banco a gente vai limpar os bancos no lugar o capê também porque tem esse parafuso que é complicado tirar tem banco que afasta manguinha não mas aí tudo depende você combinar com o cliente tira o banco um preço não tira o outro e fica limpo do mesmo jeito que é um serviço rápido sem mimimi é isso aqui ó então a gente vai usar aqui ó o cintra 1 para 10 tá bom galera que vai fazer vamos ficar aqui ó vou jogar ó é uma névoa uma névoa tá galera não vai molhar muito aí não senão vai vai fazer extração depois que você vai fazer aqui ó e aqui é sem mimimi ó ó ó ó e fica novinho 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 galera tô já eu faço daqui faz muito tempo muito tempo secou vamos lá de novo ó mas outra névoa ó vamos usar as franelas depois né não tem segredo não galera é esse aqui cintra 1 para 10 ou até menos vai ficar um cheirinho depois tem um macete que eu vou passar para vocês ele ficar bem cheirosinho e você quiser fazer um a mais dá ó ó ok aí você vai pegar uma toalhinha tá bom galera tá bom não tá úmida mas vou fazer ela ficar úmida aqui no cinto que tá úmida pega uma fanelinha úmida começar lá por baixo que tá meio escuro mas tomara que tá dando para vocês verem aí não tem muito segredo sem mimimi ele tá escuro aí né galera mas não faz mal fica top galera sem mimimi sem mimimi é com a esfregação conforme a sujidade tá se a sujidade tiver muito você vai esfregar mais como aqui era mais cisco mas tava pouco sujo não tinha cor ele já voltou aí você vai pegar a outra fanela mais seca e vou mostrar para você como é que vai ficar muita coisa fica coisa de dois aqui bicho não tem mimimi não mas é essa voz do meu filho Davi você já conhece ele né a minha esposa está filmando aqui canal da simplicidade galera tá bom ó não tem necessidade e fazer a extração galerinha lembrando só dá só um toque para você agora se vocês quiser agora dá um incrementar um sim vai ficar bem legal você pode pegar o sinatizante sinatizante se você não tiver do do sistema VSC você pega aquele da Avonix mesmo da 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 Vintex né da Vintex você pega aí ó Davi você pega o da Vintex e joga aqui ó além de ficar uma ele vai ficar um cheirinho gostoso vai matar também né então ele é antibactericida também não mata as bactérias e fica top fica aquele cheirinho mas aqui a gente vai não vai aplicar agora mas você pode aplicar tá bom galerinha vou mostrar para vocês aí e olha lá e olha esse resultado e olha aí olha esse resultado galera tá vendo eu vou mostrar para vocês olha lá como é que tá aí tá desse jeito aqui ó tá vendo lá tá vendo como é que tá o carro tá tudo assim a gente vai fazer esse processo você pode fazer no banco também tá bom galera eu vou já mostrei no outro vídeo aí você pode fazer o mesmo esquema no banco que é uma limpeza parcial vai ficar sem mimimi ó fica limpinho agora se você aplicar aqui agora o sinatizante eu vou mostrar para vocês galerinha é esse sinatizante vídeo que que eu tô falando ó ó ó sinalizante carro novo tá ela é bactericida ó bactericida para veículos tá bom esse sina de zante que se você quiser jogar lá e ponha num no burroficador deixa eu arrumar tá caindo burroficador joga o burroficador lá e vai ficar top vai vai matar as Bactérias e vai ficar um cheirinho legal Agora se você tem o sistema VSC A gente tem o sistema VSC aqui Esse é o sistema VSC Tá escuro né Aqui o sistema VSC Se você pegar um pouquinho Desse cara aqui Sinatizante E aplicar lá Nossa vai ficar top também O que que vai fazer Vai fazer com o produto Continue agindo galera Agindo lá Sinatizante Tem aquela forma residual né Que fica trabalhando ali e tal E vai ficar top galera Você pode fazer esse serviço aí É uma limpeza parcial Né Mas é uma limpeza sem mimimi Que funciona Vou mostrar mais uma vez pra vocês Como ficou Bem galerinha Vou mostrar pra vocês então Terminado Olha aí como é que ficou Limpei dois bancos tá Aquela limpeza parcial por dentro Olha lá Carpe Tá vendo Lembra o outro lado como é que tava Aí Olha aqui no meio Essa limpezinha galera Vou mostrar pra vocês aqui atrás Aí Aquela limpezinha de carpe Aí como é que ficou Ó Limpezinha de carpe Ó Tá vendo Tá vendo Só com cintra Aquela escovinha Tá bom galera E as franelas Vou mostrar aqui atrás também Como é que tá limpinho Galera a gente fez esse mesmo processo Em tudo Até no teto Até no teto aqui ó No quebra sol Então galerinha Aí Vou mostrar A gente fez num painel Só usamos cintras Só o cintra Ó aqui como é que fica limpinho Ó Ó o teto Como é que fica limpinho Mesmo processo galera Essa é uma dica de ouro pra vocês Tá bom Ó Vamos pro carpe né Aí Carpe foi aquilo Ó lá Ó Deixa eu puxar pra trás Beleza meu amigo Só pra vocês esse vídeo aí que pediu Espero que você Tenha curtido Vocês tenham curtido E se vocês curtiu esse vídeo É limpeza de Carpe Mas aí De bônus aí Eu dei a dica aí Pra limpar completo Por dentro Com cintra Sem mimimi E as flanelinhas Mais nada Pincelzinho de detalhe E a gente limpou Todo o carro por dentro Rapidamente Em Meia hora Meia hora A gente cascou Pra fazer tudo isso aqui Tá bom galera Meia hora Quarenta minutos Não foi quarenta minutos Não foi uma meia hora Meia hora quarenta minutos Ficou limpinho Aspiramos E Agora só aplicar aqui Tá bom O cheirinho da vônus Que é o sinatizante E vai ficar top Tá bom galerinha Se você curtiu esse vídeo Deixa seu like Compartilha aí No grupo da família No grupo dos amigos E não se esqueça De se inscrever no canal Tamo junto É nóis Valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau